consciência no cotidiano Os ouvintes me cobraram. Onde está Cláudia Feitosa que ia te dar um abraço presencialmente hoje e tal. Cláudia está quietinha em casa, estava com compromissos, mas me prometeu que semana que vem estar aqui ao meu lado e está virtualmente aqui comigo, Cláudia Feitosa Santana. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, meu amor. Boa tarde a todos os ouvintes. Como eu estou aqui imersa na revisão dos conteúdos de saúde mental, que eu vou falar amanhã o dia inteiro, aí eu pedi para a gente deixar o divórcio para semana que vem e estarei aí. Aliás, eu estou a uns 3, 4 quilômetros no máximo. Veja bem, não é o nosso divórcio, gente. Não é o divórcio meio de Cláudia. É só o tema divórcio que ficou para o semana que vem, porque a gente está se debruçando aqui na questão dos relacionamentos à luz da neurociência. Então, a gente vai falar mesmo sobre saúde mental hoje no programa, no nosso quadro. Cláudia, em particular, qual é, em que que você está se debruçando quando a gente fala nesse campo de saúde mental, um assunto absolutamente importante para a gente entender, dominar e colocar em prática, né, certas transformações que a gente precisa. Me conta. Eu ando me debruçando muito sobre esse assunto e para começo de conversa, eu acho que eu já falei isso em um outro programa. Então, para os ouvintes que estão sempre com a gente, vai ser uma retomada. Nós temos essa categoria, né, essa divisão entre saúde mental e a outra saúde, a saúde física, ou seja, a do corpo é a física e a da mente é o mental. E aí parece que o que está na mente, que é o mental, não é físico. Aí parece que o que é psicológico não é fisiológico. Mas nós precisamos ter consciência de que o que é mental é físico também. Claro, perfeita. E que para cada estado da mente, a gente tem um estado cerebral. Para cada estado psicológico, você tem um correspondente que é fisiológico. posso te dar um exemplo? Eu quero dar um exemplo para você. Inclusive, assim, se a pessoa está no podcast nosso com a Cláudia, te convido a ouvir também a outra entrevista que eu fiz aqui no Revista, mas se você está num contínuo aqui com a gente no YouTube e tal, é só voltar um pouquinho na tela e ver a entrevista que eu acabei de fazer com a Mari Forte. Ela estava falando que estava com uma questão de um implante, que teve a rejeição, a doença do silicone, ela colocou implante de seio e tudo mais. E aí ela falou que começou a sofrer várias coisas e aí teve uma depressão. Ah, aí eu caí numa depressão. É isso que você está falando, tem tudo, está tudo ligado. Não é que a depressão foi, ela ficou muito triste porque estava vendo a vida acontecer aqui e vendo um monte de doença. Não, está tudo ligado. É uma por causa da outra, outra por causa de uma. É um corpo, é um só, não é isso? Mas o problema grande que quando a gente está falando das questões mentais, as pessoas se culpam mais. Ah, porque parece que se eu tivesse uma mente mais forte, eu não teria ficado em depressão. É isso, é isso. E aí que parece que eu posso estalar os dedos, fazer assim e a minha depressão vai embora. Depende de mim. E não é por aí. Então, olha só, muita gente ainda acha que nós somos o animal mais inteligente do planeta. Não somos. Nós temos um tipo de inteligência, mas nós não somos o animal mais, a espécie mais inteligente do planeta. Então, por que que nós dominamos o planeta? Porque ao longo de milhares e milhares de anos, nós estávamos com uma condição, a nossa máquina era uma máquina apropriada e que se adaptou com mais facilidade que outras espécies, inclusive que outros homos, né? Porque provavelmente nós que acabamos com os outros homos, que eram os outros primatas humanos, que combinava com o contexto e é por isso que nós dominamos o planeta. Mas isso não é necessariamente uma grande inteligência. É um tipo de inteligência? É. Mas se não fosse o ambiente que a gente foi encontrando nos últimos milhares de anos, que combinava com a nossa máquina, nós podíamos não ter dominado o planeta. E é por isso que a gente domina. É uma questão de adaptação. Mas o fato da nossa máquina combinar com esse ambiente, nós sermos o mais adaptado a ponto de dominar outras espécies, domesticar e dominar o planeta, não nos faz o mais especial. E como nós temos mania de achar que nós somos o mais especial, então nós achamos que nós temos o direito de ter só tudo de bom. mas se a gente olhar para os outros animais, nós vamos ver que qual é a vida deles? A vida deles é sobrevivência e a nossa também. E isso faz com que faça parte do viver o sofrimento. não tem como a gente não sofrer. E se for da Google, se for procurar o sinônimo de viver e de sobreviver, são iguais. Inclusive, no dicionário, sobreviver é sinônimo de viver. Então, o sobreviver, na verdade, que a gente normalmente parece mais negativo do que o viver, na verdade, o sobreviver deveria ser um pouco melhor e o sobreviver um pouco pior, mas é tudo sinônimo. Então, a nossa vida, ela é sofrimento porque ela é sobrevivência, mas nós somos animais como outros. animais, primatas, animais sociais, que vivem de comparação, comparação social. Então, a gente não quer estar pior que as pessoas ao nosso redor. A gente quer estar melhor. E aí, nós temos uma coisa que todos nós somos frutos de uma ou mais religiões. E quando a gente, quando está tudo bem, porque a gente não está falando de saúde, né? A gente está falando que a gente quer ser feliz. A saúde, a gente dá valor quando a gente não se sente saudável ou alguém que a gente ama muito não se sente saudável. E como nós somos fruto de uma ou de mais religiões, nós temos a culpa. E aí, quando a gente fica doente, a gente acha que a culpa é nossa. Pode ser que seja, Pétria. Mas na maioria das vezes, esmagadora, nós não conseguimos saber se a culpa é nossa. Se a culpa é dos nossos pais, se a culpa é da genética dos nossos antepassados, se a culpa é do ambiente que a gente nasceu, que não era tão saudável. E aí, eu vou... Posso trazer? Posso fazer uma leitura? Pode. Porque tem uma pessoa que a gente ama muito aqui no programa, que ontem ou anteontem, falou uma coisa linda sobre o que ela passou. Ah, eu quero. Talvez ainda esteja passando. Que é a nossa querida Júlia Castelo. Julinha. Aí ela fala assim, porque ela tirou um tumor, que acabou sendo como maligno, ela postou lá público, e aí... É. E aí, pra todo mundo que já teve câncer ou alguma outra doença assustadora, pra quem tem e pra todos nós que podemos ter. Hoje, não só vejo a vida diferente, como vejo as pessoas que passam por tumores, cânceres, de forma diferente. Vou dar uma dica valiosa, nunca falem, podia ser pior. Ou querer buscar explicações absurdas para o tumor alheio. Porque quem está com o tumor, está num sofrimento maior do que já é a vida sem tumor, com sofrimento. Aí sim, olha só, eu ouvi que era devido à minha vida passada, problemas na minha família, entre muitas outras coisas. Sim, ninguém que tem um tumor, sendo maligno ou não, quer passar por tudo que vem com ele. Tem medo, insegurança, raiva, e até luto. Mas foi muito mais difícil do que eu pensei. Eu acompanhei uma pessoa que hoje amo muito, jovem como a Júlia, de 28 anos, com dois cânceres. Ninguém que está doente merece que alguém explique. Justifica, né? Tem que saber que nós não sabemos. Que coisa chata. E olha só, se para uma pessoa saudável, a saúde mental hoje está mais difícil do que estava antes da pandemia, imagina para uma pessoa que está doente. A gente precisa destruir essa culpa. Não é que a gente pode dizer que não necessariamente é a nossa culpa. Mas no fundo, nós não temos culpa da genética com a qual nós nascemos. Também não temos culpa de termos nascido no ambiente que nós nascemos, seja a família, a cidade, o país. Talvez fosse melhor e nós todos seríamos um pouco mais saudáveis se aqui fosse uma Noruega. Mas nós nascemos no Brasil. Petra, você tem culpa de ter nascido no Brasil? Claro que não. Você nasceu no Brasil? Gente, eu fico pensando sobre isso. E a gente está num momento... Eu costumo ser uma pessoa que busca bastante espiritualidade, algum significado, vamos dizer, além da vida cotidiana, vamos dizer assim, além da vida material. Só que essa é uma coisa que me incomoda profundamente. porque é uma forma de racionalizar o que é imponderável, que é também o mistério da vida, da própria natureza, Cláudia. Como é que você pode querer intelectualizar e falar que isso é porque... Quem disse? Assim, que perda de tempo. E é uma coisa muito comum nos nossos dias de hoje, né? Exato, e olha, o que ela fala, que é você... Por favor, não diga poderia ser pior. Porque isso... Quando a gente fala isso e olha que eu cometi o mesmo erro várias vezes. Porque a gente fica desesperado. Que nós... Eu fico desesperada também. Que nós queremos que... Que seja... A gente tem esperança. E quem está doente sempre tem esperança. Então, uma pessoa saudável precisa saber que uma pessoa que não é saudável tem esperança. Isso é um dado, porque isso é instintivo da nossa humanidade. Mas, a gente tem que se controlar para aceitar a crença da pessoa doente e falar a língua dela. Se é para acolher, para dar afeto. Inclusive, se ela não tem crença, aceitar que ela não tem crença. Falar a língua da pessoa, porque ela não precisa ser mais machucada. Agora, é difícil não dizer, ah, podia ser pior. Mas isso não é empatia. É pelo contrário. E olha, eu estou falando isso, é fácil falar. Mas se é uma pessoa que você ama, você tem energia para ter bastante empatia. E aí, você tem que se controlar e tentar não falar isso. Só falar isso se a pessoa quer ouvir isso. Por quê? A gente precisa ajudar essa pessoa. E, Petra, quer saber uma outra coisa que ninguém fala para ser uma pessoa má, para ser cruel. Fala sem querer. Mas é de uma crueldade quando uma pessoa saudável fala para uma pessoa que está não saudável. Seja com um câncer, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma doença sem cura, com cura, o que for. Ai, olha, você precisa ter pensamento positivo. Você precisa ser otimista. Porque isso vai te ajudar ao tratamento funcionar. Isso é muito cruel, Petra. Quando a gente está gripado com uma virose, uma intoxicação alimentar leve, a gente acha que a gente não vai sobreviver de hoje para amanhã. Imagina uma pessoa que tem medo de perder a vida para uma depressão ou para um câncer ou qualquer outra doença. A gente não pode falar isso porque essa pessoa está sob um estresse violento. E o que ela precisa é apenas o que sobreviver. Viver com o sofrimento dela, ela vai ter esperança para que passe. É o máximo. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. Que, aliás, Petra, eu encerrei as inscrições para o meu workshop de amanhã sobre saúde mental, inclusive, mas eu deixei uma, uma vaga. Uma? Porque vai que algum dos... É, tá lá. Vai que algum dos nossos... Mas é online ou é presencial? Não, é presencial, é para quem está em São Paulo. Então, vai que a gente tem algum ouvinte de São Paulo que quer participar, eu deixei lá de propósito. Que maravilhoso! Só deixei uma. Mas aonde? No teu Instagram? Dá para acessar? Pode ir no meu Instagram. Dá. E aí, o Cláudia... Arroba Cláudia Feitosa Santana. E aí, no link da bio, está lá o workshop. É só entrar. Gente, que maravilhoso. A Cláudia que está passando uma temporada aqui no Brasil. Inclusive, eu vi as fotinhos. Eu estava viajando, eu não podia ir, mas eu vi as fotinhos lá do livro, na livraria, o pessoal indo pegar autógrafo com a Cláudia. Bom, quem estiver em São Paulo, além de dar um abraço na Cláudia, pode participar. Tem uma vaguinha lá, então, para o workshop. Cláudia, você não vai dar conta. Vou pensar uma vaga. Outro dia, o doutor Fernando Silva, o doutor Fernando, veio aqui e também estava fazendo um workshop sobre longevidade. Nossa! Tipo, só os ouvintes da CVN já lotaram o auditório inteiro. Cuidado! Você me conta depois. Não, mas... Você vai ter que abrir outra vaga semana que vem. Para mim, vai ser pequeno. Para mim, vai ser pequenininho. Petit cometer. É, petit. Tá. Mas, assim, a nossa saúde mental... Nós merecemos. Nós somos esse animal, né? Diferente. Que quer viver bem. Lógico, se a gente se compara, a gente não quer injustiça. Mas, vamos ter um pouco mais de consciência, principalmente com as pessoas que estão precisando de ajuda para ter saúde mental. A gente não precisa piorar a situação delas. Total. Olha, workshop de saúde mental com a Cláudia. Vai lá no Instagram dela, arroba a Cláudia Feitosas Santana. Inclusive, para dar bronca nela, mandar pergunta. Você vai lá. Boa, boa. Semana que vem, eu estou aí. Querida, um beijo para você, boa semana e eu te espero para um abraço com bolo no café do Revista CBN aqui, sábado que vem. Pode esperar, tá bom? Um beijo, querida. Um beijo para todos os ouvintes.